Salve, salve, galera do Dominantes Online. Tudo bem com vocês? É o professor Juan Fernandes com mais uma aula de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre as políticas territoriais da região sul do Brasil. Bom, no primeiro momento aqui, a gente tem a superintendência do plano de valorização econômica da região de fronteira sudoeste do país. Ou seja, a gente não tem uma política propriamente dita da região sul. Mas da região sudoeste do país. Uma região ali que precisava ser inserida num contexto econômico nacional. Então, o objetivo dessa superintendência ali é a criação de uma área mais integrada à economia nacional. Então, a superintendência vai atuar nessa perspectiva de valorização econômica regional. Então, com infraestrutura, financiamentos. A gente vai ter, posteriormente, a superintendência. Essa superintendência dando lugar à superintendência do desenvolvimento da região sul. Aí já a Sudesul. Dentro daqueles moldes de superintendências que a gente tem no nosso território. A Sudã, a Sudene, a Sudéco e a Sudesul. Ela vai ser criada em 67 e extinta em 1990. A gente não tem uma retomada da Sudesul. Existem alguns mecanismos ali que tentam essa retomada dessa superintendência regional. Mas a gente não tem, de fato, essa superintendência retomando as suas atividades. No ponto de vista econômico, a região sul do Brasil, ela apresenta uma forte capacidade também de participação ampla em diversos setores. Então, a gente tem uma forte atividade primária ali para o Brasil. Então, o Paraná apresenta um forte setor agroindustrial. Paraná, juntamente com Santa Catarina, tem uma forte atividade, principalmente ali no que diz respeito à atividade de frigoríficos. A gente tem a pecuária extensiva do Rio Grande do Sul, dos Pampas Gaúchos. A gente vai ter também indústrias ligadas aos setores de alimento, indústrias de tecido, extrativismo de madeira para a produção de celulose. A gente tem algumas atividades importantes dentro dessa perspectiva mais pontuais. O Rio Grande do Sul tem também algumas outras indústrias de peças e tudo mais. Mas a gente tem um grande destaque aqui para essas atividades industriais. Além dessas empresas ligadas ao agronegócio, a gente tem grandes atividades industriais em Santa Catarina. A Lamborghini fez uma menção de que gostaria de se deslocar, criar uma fábrica no Brasil. E aí, Santa Catarina seria um possível destino para essa fábrica. A gente vai ter em Santa Catarina também, em Blumenau, no Vale do Itajaí, a gente vai ter indústrias de tecido. A gente tem algumas indústrias farmacêuticas. No Paraná, a gente tem um grande destaque aqui da cidade industrial de Curitiba. Claro, o Paraná também, dentro daquela perspectiva de produção de grãos e tudo mais, de frigoríficos. Mas a gente tem um grande destaque para a cidade industrial de Curitiba, onde a gente tem indústrias de automóveis muito fortes na região. A cidade industrial de Curitiba vai ser um ponto-chave ali dentro da dispersão de atividades industriais do nosso território. Ela vai ser criada ali na década de 70 e essas atividades econômicas na região sul vão se desenvolver a partir daí. A cidade industrial de Curitiba vai surgir dentro desse contexto de governo militar tentando criar melhores condições para a industrialização de outras regiões do Brasil. E a cidade industrial de Curitiba é um ponto disso. Na década de 70, a gente já vai ter a Volvo se estabelecendo na região. A gente tem outras indústrias de automóveis, indústrias de peça, indústrias de caminhões na região. Para além disso, a gente tem o cinturão carbonífero na região sul do Brasil. É uma área importantíssima na perspectiva de extração de carvão mineral para o nosso país. Então, a região sul também tem uma fundamental importância dentro dessa lógica. Desde produção de soja até o extrativismo e também a atividade industrial ligada às indústrias de automóveis, indústrias de peça, de tecido e farmacêutica. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.